Inesperado, décimo terceiro salário do INSS, acaba de sair o calendário oficial de pagamento de outubro também, vou explicar com maiores detalhes, porque as pessoas, eu não sei porquê, não param de perguntar sobre essa questão, e eu sou obrigado, é claro, trazer para vocês que ficaram interessados. Interessadas, fica aqui até o final, explico com detalhes, e se vocês ainda tiverem dúvidas, vão deixar nos comentários. Já sabia do assunto do vídeo? Legal, compartilhe com os demais que não sabiam. De já, eu agradeço a cada um de vocês pela sua presença e participação, que Deus abençoe a você que está acompanhando esse vídeo agora. Então vamos lá, 40 milhões de beneficiários do INSS estão liberados para começar os saques nessa semana. Nós vamos ter agora 40 milhões de beneficiários que terão a possibilidade de realizar saque de seus benefícios. Com isso, a expectativa é que a movimentação financeira seja expressiva em todo o país, contribuindo para a economia local de diversas regiões que dependem desse aposentado e pensionista. Os pagamentos se referem aos valores pagos mensalmente aos segurados que têm direito a algum benefício previdenciário. Estou falando de aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez, aposentadoria especial, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, e também benefício que não é do INSS, mas é pago pelo INSS, o BPC, LOAS. Nós temos aqui como funciona esse calendário. O cronograma de pagamento é organizado de acordo com o número final do benefício recebido. Geralmente, os benefícios que recebem um salário mínimo têm os seus pagamentos iniciados antes de quem recebe acima do salário mínimo. Então nós temos, portanto, o calendário. Para você estar pedindo aí o seu benefício, as regras mudaram nesse ano. Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo ensinando e também explicando, tem vídeo aqui no canal. E já tem previsão também mudança 2025, 2026. A pior mudança pode vir a partir de 2027. Então, para solicitar a aposentadoria, trabalhadores devem reunir toda a documentação necessária, carteira de trabalho, comprovantes de contribuição, entre outros documentos que comprovem o direito ao benefício. Como documentos que estejam aí guardados em suas casas. É possível realizar o pedido sem sair de casa pela internet. Então é importante lembrar aqui que cada caso é único e as regras de aposentadoria podem sofrer mudanças. É por isso que eu criei esse canal para ajudar. E por isso é fundamental buscar sempre a orientação de um profissional especializado para tirar as dúvidas e garantir os direitos. Qual que é a dúvida aqui? Veja bem, os novos beneficiários de INSS, aqueles que começaram a receber benefícios a partir de maio de 2024, vão receber o 13º com cota única só no mês de novembro. O pagamento será feito proporcional aos meses do ano em que, de acordo com o número final de benefício, sem considerar o dígito, não estão incluídos nessa leva os que já recebem as parcelas antecipadas, quem já recebeu em abril e junho de 2024. Então, para consultar o valor do salário, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS. Está disponível para qualquer aparelho celular e é possível também você ligar no telefone, central telefônica 135, o atendimento por telefone disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Então, quem recebe benefício de prestação continuada do BPC LOS, tem um monte de projetos de lei, mas não existe ainda 13º salário para esse grupo. Então, vamos lá. Calendário agora do mês de outubro, começa no dia 25, para quem recebe até um salário mínimo, e termina no dia 7 de novembro. Mas esse pagamento, referente a outubro, muito embora adentre a novembro, então o calendário de outubro, para quem ganha acima de um salário mínimo, começa no dia 1º de novembro, e vai até o dia 7 de novembro desse ano. Para quem ganha um salário mínimo, portanto, até um salário mínimo, e começou a receber o seu benefício depois de maio de 2024, então fica lá o 13º para o pagamento junto com o mês de novembro. No dia 24 de novembro, é para quem ganha um salário mínimo, o 13º é parcela única, e termina no dia 7 de dezembro. E para quem ganha acima do salário mínimo, 1º de dezembro, e acaba no dia, portanto, no dia 7, 8 de dezembro. Então, só para tirar as dúvidas, o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS é um dos momentos mais esperados do ano, e nesse ano, algumas pessoas, portanto, algumas pessoas podem ter ficado surpresas ao não ver o valor nas suas contas. Esse benefício pago em duas parcelas foi antecipado para muitos beneficiários nesse ano, onde alguns aposentados e pensionistas já receberam em abril e junho. No entanto, existem fatores que podem atrasar o pagamento de certos beneficiários. Normalmente, o 13º do INSS é dividido em duas parcelas, onde a primeira é paga no mês de agosto e a segunda em dezembro. Seria isso. No entanto, nos últimos anos, o governo tem antecipado os pagamentos do 13º para aposentados e pensionistas do INSS para poder injetar mais dinheiro na economia brasileira no início do ano. Assim, nesse ano, o 13º do salário do INSS foi pago da seguinte forma. Para quem recebe até um salário mínimo, recebeu a primeira parcela em abril e a segunda em maio de 2024. Para quem recebe acima do salário mínimo, recebeu a primeira parcela em maio e a segunda parcela em junho. No entanto, quem começou a receber os benefícios previdenciários a partir de maio de 2024 não foram incluídos nessa antecipação. Então, esse público passa a receber o 13º no final do ano. Então, vamos lá. Não recebi meu 13º. Por quê? O valor do 13º não foi creditado conforme o cronograma. É importante confirmar se você tem direito ao pagamento. Então, atualmente, os benefícios que têm direito ao 13º são aposentadorias, pensões, salário-maternidade e auxílios temporários, como o auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio-doença. Então, para essas opções, o valor do 13º dos auxílios temporários é proporcional ao tempo que o segurado recebeu. Já no caso do salário-maternidade, o 13º é pago junto com a última parcela do benefício. Então, é importante ressaltar ainda que pessoas que recebem benefícios assistenciais, ou seja, de ajuda, como o benefício de prestação continuada do BPC Loss, não têm direito ao 13º. Mas, caso você tenha direito ao 13º e ainda não recebeu, volto a repetir, basta acessar o site ou o aplicativo meu INSS para verificar como está a situação e fazer a solicitação do pagamento, se necessário. Então, para quem se aposentou e começou a receber os benefícios a partir do mês 5, mês de maio desse ano, receberá o 13º apenas no final do ano. O valor, ele é antecipado, só é pago para quem recebe o benefício desde o início do ano, desde o primeiro mês do ano. Então, aqueles que começaram a receber em maio de 2024, depois, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, vão receber depositado na sua conta com o calendário. Portanto, a partir do mês de novembro, para quem ganha um salário mínimo, começa no dia 24 de novembro, vai até o dia 7 de dezembro. Para quem ganha acima do salário mínimo, começa no dia 1º de dezembro, vai até o dia 7 de dezembro. Para calcular o 13º proporcional, você deve dividir o valor do benefício por 12 e multiplicar pelo resultado da quantia de meses que você recebeu o valor. Vamos dar um exemplo clássico. Você recebeu em 2024, aposentou nesse ano, começou a receber o benefício nesse ano, passou a receber o benefício de R$1.800. É um exemplo aqui. Então, até o final de novembro, você recebeu seis parcelas. Então, para calcular, você vai pegar os R$1.800, dividir por 12, vai dar o valor de R$150. Você vai pegar esse valor, vai multiplicar pelas parcelas que você recebeu, são seis meses, então vai dar R$900. Sendo assim, em 2024, esse aposentado e essa aposentada vai receber os R$1.800, mais R$900 de 13º. No geral, a primeira parcela é metade do total e a segunda parcela é a que tem o desconto do imposto de renda aplicável. Então, para calcular exatamente o que foi recebido, a pessoa tem na primeira parcela e na segunda tem o desconto do imposto de renda. Para quem começou a receber agora, é feito em parcela única. Essa parcela única é paga no mês de novembro. E você pode ter, sim, a incidência, no caso do imposto de renda, se estiver no limite para pagar imposto de renda nessa única parcela que é paga no mês de novembro de 2024. Já compartilhe para tirar a dúvida. Muitas pessoas têm esperança de estar recebendo o benefício de o que seria um possível décimo quarto. Isso não tem nem discussão, só que entrou um novo texto em discussão sobre um adiantamento do décimo terceiro ainda nesse ano. Depois eu vou trazer mais detalhes para quem ficou interessado, ficou interessado, quer que eu fale sobre o assunto. Eu vou trazer o projeto de lei aqui, basta você deixar o seu comentário. Não é inscrito ou não é inscrita, eu espero que o vídeo tenha ajudado você a compreender por que algumas pessoas vão receber o décimo terceiro agora e você não, é porque essas pessoas ainda não receberam, elas aposentaram, começaram a receber algum benefício de INSS depois do mês de maio. Esclarecido? Fica comigo? Não é inscrito ou não é inscrita? É de graça, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Não esquece de compartilhar o vídeo lá no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para as pessoas entenderem e gratidão mais uma vez das pessoas que me acompanham. Tchau. 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 Tchau.